E no último sábado, um Porsche Caimã teria avançado o sinal vermelho e batido contra uma motocicleta com um casal em um cruzamento de avenidas em Maringá, no Paraná. Isabelle Félix, de 19 anos, que estava na garupa, morreu no local. O piloto da moto, namorado de Isabelle, foi socorrido em estado grave. O motorista do Porsche abandonou o veículo em frente a uma farmácia próxima e fugiu a pé. O carro, que pode atingir 270 km por hora, foi apreendido. A Delegacia de Trânsito investiga o caso e a Secretaria de Mobilidade Urbana está analisando imagens das câmeras para confirmar se o Porsche avançou o sinal vermelho. Além disso, o secretário Gilberto Purpur informou que o veículo tem 10 multas registradas e que o motorista possui um histórico extenso de infrações, incluindo 12 suspensões da carteira e duas cassações. As investigações seguem para identificar o motorista e esclarecer as circunstâncias do acidente que causou a morte de Isabelle.